Olá! Você já parou para observar quantas influências de outros países e culturas nós temos ao redor? Comida italiana, chinesa, japonesa, de todas as cores, texturas, sabores e paladares. Elas de alguma forma, ao experimentá-las, nos transportam para a cultura daquele lugar e ainda que inconscientemente, fazemos uma viagem de descoberta por territórios que estão a milhares de quilômetros de onde vivemos. Isso acontece pelo menos por duas razões. Primeiro, porque o ser humano é curioso com as coisas que os outros seres humanos fazem. E segundo, mais importante, porque as experiências têm um enorme valor que ultrapassa sua dimensão concreta, física. Explico melhor. A gastronomia de um lugar traz em sua bagagem simbólica modos de vida. Eles se traduzem nas formas ancestrais de cozinhar seus alimentos, nos próprios ingredientes e até no modo de comer. Tudo isso fala muito sobre as pessoas, os lugares e gostamos de saber que ampliamos a nossa vivência de outras culturas quando a experimentamos de alguma forma. A experiência é um poderoso instrumento de marketing, exatamente por essa chave que se esconde na condição humana. Quando experimentamos algo, seja na gastronomia ou quando adentramos o espaço de uma grande loja, um banco, um supermercado ou uma concessionária de carro, estaremos partindo dessa mesma necessidade humana, a de vivenciar lugares e realidades. Por isso, grandes empresas, hotéis e até as pequenas, às vezes, sem ter consciência, esforçam-se para proporcionar aos seus clientes uma experiência que fique marcada em sua lembrança. Uma vez conquistado por um momento marcante, nós mesmos nos tornamos instrumentos de propaganda, na medida em que passamos a indicar, recomendar e elogiar coisas e lugares. As pessoas que confiam em nós capturarão aquilo como informação valiosa, porque, como sabemos, informação é poder.